Música Entre os computadores e as cabeças pensantes desta agência de comunicação está o Kazé, um cachorro da raça Boxer que há 5 anos é a alegria e a distração dos colaboradores. Kazé é o animal de estimação dos donos da agência. Eles que moravam em uma casa tiveram que deixar o cachorro a princípio provisoriamente na agência, pois estavam de mudança para um apartamento. Até que o Kazé foi ficando, foi ficando. Ele veio com uma situação provisória e acabou ficando e os funcionários foram se apegando a ele e ele acabou ficando definitivamente. O cachorro já está tão acostumado ao ambiente de trabalho que não incomoda ninguém e sempre acaba sobrando um carinho ou outro ao longo do expediente. Todo mundo dá uma olhadinha no Kazé, mas eu cuido dele, agendo o banho, vejo a unha e a Maria também, que é a nossa diarista, ela vem e de manhã alimenta ele, coloca água. Quando o Ricardo e a Elane viajam no final de semana a gente deixa ele bem abastecido, dá uma olhada se ele está precisando de alguma coisa. O Kazé, então, ele mora hoje aqui? Ele mora na agência, tem uma casinha, tem as coisas dele, ele mora aqui. Quando tem os clientes ele fica preso e aí no final da tarde, quando todo mundo está indo embora, a gente solta ele e ele fica à vontade. Por mais que o Kazé tenha sido criado despretensiosamente dentro da agência, o fato é que pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos concluíram que um cão no ambiente de trabalho ajuda a reduzir o estresse dos colaboradores. Prova disso é esse figuraça de quatro patas. Eu vejo que às vezes o pessoal está estressado, vai lá e brinca com ele, ele entra no ambiente de trabalho e todo mundo brinca, é um momento de descontração, realmente. Eu acredito que é importante sim, que eles são muito humanos e eles percebem a movimentação e acaba alegrando também o pessoal. O pessoal está estressado, vai lá e brinca com ele. E aí 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 E aí